É o 19º título estadual do Vitória e nada melhor do que ser campeão sem sair de casa. É mais gostoso. Sinta só o calor da família rubro-negra. Vitória vir campeão! A festa caseira começa aos 3 minutos de jogo. A zaga da Catuense se atrapalha. Zé Roberto limpa e toca para fazer 1x0. Marcelo Heleno de cabeça faz o segundo. Gustavo diminui para 2x1. O Vitória trata logo de colocar ordem no pedaço. Almir, o lateral bomba, faz 3x1. O gol de Alexandro é anulado, mas o de Zé Roberto é pra valer. Na goleada por 4x1, goleiro também brilha. Paulo Mussi defende o pênalti cobrado por Rena. Aos 47 minutos, o apito decreta. Vitória campeãs! Vitória campeãs!